Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde aí, aqui é o Thiago, já deixa o like aí no meu canal, já vamos falar aqui do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol agora do Flamengo. Alguns já pensaram que ele ia para a Europa, porque ele não jogou bem lá na Europa, e o Internacional poderia vender, mas qual time ia pagar tão bem assim? Como o Flamengo pagou, e podia ter outros times também que estavam interessados, mas ele jogou bem no Santos, e jogou muito bem no Flamengo. E ele decidiu ficar no Flamengo, ele queria muito ficar no Flamengo, e o Flamengo agora contratou, além de ter esse contrato do Gabigol, o Flamengo vai ter ele até dezembro de 2024, 2024, e tem outros jogadores também que é o reforço do time, aí pode ser que o Flamengo tem que voltar a conseguir títulos, e pode ser que consiga, porque está com o time reforçado, está com o time bom, e a chance de ir para o Mundial desse ano de novo, pode ser, pode ser. E o Flamengo pode jogar muito também, como o Carioca, o Campeonato Brasileiro, e até também Copa do Brasil, Libertadores, para tentar voltar para o Mundial, por que não, mas outros times já reforçaram também para tentar acabar com, superar, para tentar acabar não, para tentar superar o time do Flamengo, por isso que o Flamengo está com esses reforços aí, além de outros jogadores, e também esse contrato do Michael, do Michael, e o contrato do Gabigol, Gabigol, que está até dezembro de 2024, e é o Flamengo que todos podem ver aí que o time, o elenco está bom, o elenco está bom, está ótimo, e vamos ver como vai se sair. Valeu galera, se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve lá embaixo, e até o próximo vídeo, tchau!